Professor, caso a pessoa faça mais do que uma assinatura no documento, sem necessidade, o que isso significa? Vamos falar sobre esse assunto? Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Prazer, quem fala aqui é o professor Gleib, sou doutor em Direito, sou perito judicial em São Paulo e também sou professor da Jusexpert, jusexpert.com, o melhor e a maior escola de perícia grafotécnica no Brasil. Por favor, façam os comparativos que realmente você irá verificar essa situação. E veja a nomeação aqui da Nayara, né gente? Nayara, já citamos ela outrora e citamos aqui novamente mais uma vez. Parabéns Nayara, um abraço. Gente, caso a pessoa faça mais do que uma assinatura, necessariamente não precisaria fazer aquilo, significa, a priori, que sim, gente, foi feito pela própria pessoa, que é detentora daquela assinatura. Pelo simples fato, meus caros amigos, que o falsificador jamais faria, mas via de regra, não faria uma outra assinatura. Ou não colocaria a assinatura em local errado. Normalmente o falsificador tomaria cuidado com esses detalhes. Tá bom? Então é importante que vocês também saibam disso. Quer saber mais, pessoal? Então venha! Jusexpert.com, a melhor escola do Brasil. Abraço! Abraço! Abraço!